E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no Três Anjos Masters. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um RPG que ele vai entrar em financiamento coletivo em breve. E ele é bem interessante, bem legal, bem divertido e voltado para o público infantil. Estou falando do Pepper and Carrot, Aventuras em Ereva, um RPG que será lançado pela editora MacArthur do Mal, que será em financiamento coletivo em breve no Catarse, e é inspirado na obra de David Revoit, na WebComics, Pepper and Carrot. Mas antes da gente entrar nesse assunto, né? Está gravando aqui na configuração live, né? E aí tem um monte de problemas com o equipamento agora. Aproveita e dá aquela curtida se você achar que esse vídeo vai ser legal para você, vai te ajudar em alguma coisa. Também assina esse canal, né? Liga-nos aqui no YouTube, assina o nosso canal, clica no sino para receber notificações. Tem que sair em vídeos novos, nós temos vídeos todo sábado à tarde, né? Às da 1 da tarde. Lives nas sextas-feiras à noite, às 22h30, jogando Baldur's Gate, e às 19h30, nos sábados, jogando Neverlander Night. E às vezes a gente tem vídeos também às quartas-feiras, às 18h. Beleza? Muito bem. Também nos siga nas nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo. A gente sempre coloca novidades, notícias no nosso Twitter. E no nosso Instagram a gente sempre também coloca o que a gente está fazendo, o que a gente recebeu. Também há muitos memes, muitas coisinhas engraçadas que você rir também. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos falar do Pepper and Carrot. O Pepper and Carrot, como eu falei, é um RPG baseado na HQ, no webcomic. do David Revoie, que é um filme francês, um quadrinista francês, e lançou essas webcomics já há alguns anos, e faz bastante sucesso. A Pepper and Carrot, que é uma webcomic, ela acompanha a Pepper, que é uma garotinha, que ela usa magia com uma maga, uma feiticeirazinha, e tem o seu mascote, o seu gatinho, o Carrot. Gatinho inteligente, só não fala, mas ele se comunica com a Pepper. E acompanha as aventuras dela no mundo de Ereva, um mundo fantástico, tem elfos, tem gnomos, tem seres mitológicos, tem muita magia para aquele lado, magia comum nesse mundo. E nos tais aventuras bem gostosinhas de ler, de acompanhar, bem voltadas para o público infantil. Esse RPG, ele pega o espírito das HQs, então é um RPG de aventura, bem voltado para a criança, não exclui os adolescentes e os adultos, mas o que a gente nota na leitura do Fast Play, é que é um RPG muito voltado para o público infantil. Então, se você quiser, o jogo também está para o seu sobrinho, sobrinha, filho, filha, neto, neta, irmão mais novo, ou para a agorizada mesmo do teu bairro, do teu prédio, está aí um RPG que vai ser bem legal. Então, assim, o jogo tem um sistema bastante simples, que usa dados de seis faces, ele usa um sistema que você tem duas características, que somam os dados e você faz a rolagem. Vou dar um exemplo, você quer subir uma árvore, você usa força mais atletismo. Então, digamos que você tem força 2, atletismo 2. Você soma dois dados e cada um você tem quatro dados para rolar. E os resultados, os números nos dados, importam. Eles informam o que é que vai acontecer. Informam o MESC o que vai acontecer. Por exemplo, o resultado 1 é falha crítica, o resultado 2 é falha simples, o 3 é uma desvantagem, o 4 é uma vantagem, o 5 é um sucesso simples e o 6 é um sucesso decisivo. Então, em uma rolagem de dados, você tem essa miríade de resultados que podem ocorrer. Tendo que o sucesso simples, ele anula as falhas simples. E ele tem umas combinações, uma coisa anula a outra. Então, no final das contas, você vai ter um sucesso simples, com uma desvantagem, uma falha com uma vantagem. Por aí vai. Tem várias combinações de resultados. Nesse ponto aí, lembra muito o Star Wars Pronteiros do Império. Sem aquela maluqueza, os dados malucos que são difíceis de encontrar. Então, o MESC também, é interessante que o MESC tenha uma criatividade muito boa para descrever que situações resultam desses resultados, das combinações de resultados que cada rolagem pode dar. E, nesse sentido, pelo sistema ser bem simples, ele torna todo o jogo muito simples. Então, basicamente, é você escolher, tem uma característica X mais uma Y que, se eu rolar, vai poder fazer tal coisa. Então, torna o jogo muito interessante nesse sentido. Fácil nesse sentido. Você não vai precisar ficar inventando muita peste de alguma coisa. Olha, a ficha está lá. Outra coisa bem legal é o sistema de magia, né? O sistema de magia, ele é bem legal. No Minha Ereva, no cenário do jogo, a magia é algo cotidiano, algo corriqueiro. Então, a costureira vai ter magia, que a magia dela vai fazer com que ela consiga construir vestidos de forma magistral, com elevada qualidade. A vovó vai ter a magia que vai conseguir fazer bolos e doces com muito gostosos. E, por aí vai, o marceneiro, o pedreiro, o padeiro, a comerciante, a... Enfim, todo mundo vai ter um acesso à magia ainda que de forma bem limitada. Há pessoas que são mais treinadas no uso da magia e, por exemplo, elas vão para a escola, vão para a escola treinar o uso de magia. E essas escolas, elas têm várias variações, né? Por exemplo, pode ser uma escola de guerreiros, uma escola de druidas, uma escola de clérigos, uma escola de... de... é... curtivos, a escola de magos em si. Então, pode... você pode ter guerreiros que usem magia. Vão usar a magia de forma mais limitada do que magos, do que druidas. Mas também vão ter acesso à magia. E esse acesso à magia vai possibilitar realizar feitos que estão além do que pessoas comuns são capazes de fazer. E o acesso completo às escolas de magia, quem vai ter, de fato, são os magos. Então, é algo muito interessante que o jogo tem escolas. O Harry Potter, né? É que é Hogwarts, tem aquelas outras escolas espalhadas pelo mundo. Da mesma maneira, a Ereva tem ações escolas de magia. Então, cada personagenzinho do jogo pode vir de uma escola específica que ensina magia de determinada... é... é... escola também, né? Determinado tipo de magia e para determinada classe de personagem. Então, assim... E fora que tem as raças também, pode ter elfo, pode ter gnome, pode ter anão, pode ter humano em si, pode ter os animais antacomorfizados e por aí vai. E tem um elemento do jogo que é bem legal e são os familiares, que são os mascotes, né? Como a Pepper tem o gatinho Carol, os outros personagens do jogo também têm os seus mascotes. Eles funcionam parecido com o que tem naquela série de livros e na série de... de TV da HBO, a Bússola de Outro, e na Bússola de Ouro tem os daimos, né? Que são tipo... animais que são parte da alma das pessoas. Aqui não chega a ser tanto assim, mas ele também mantém uma relação muito próxima com os seus mascotes. Mascotes também podem ser animais domésticos, um gato, cachorro, galinho, papagaio... ou animais fantásticos em tamanho reduzido, né? Um pegasozinho pequeno, sei lá, uma fênixinha, pode ser até um rinoceronte pequeno, por aí vai. Então, tem esse elemento também de fofura ao jogo, porque ele é uma... pelo que eu li, entendi, ele também pode ser uma forma de um mestre interferir no jogo, dando uma dica para o personagem, ou apontando alguma coisa que o personagem precise ver, e direcionando mais ou menos o jogo. O mestre pode utilizar como uma ferramenta do jogo também. Fora que as interações, né? Com os bichinhos também, que são... podem render muita coisa interessante. Mas, como eu falei, tem... o jogo tem guerreiros, o jogo é guerreiro, então tem combate. O combate também é bem simples e bem interessante. Basicamente, é um teste resistido de ataque contra defesa. O personagem rola ataque, o outro rola defesa. Superou, acertou, e tem uns efeitos de dano, né? Que aí o dano, ele gera condições nos personagens. ferido, machucado, incapacitado, por aí vai. E essas condições geram penalidades. O personagem perde x de dado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma mecânica bem interessante. E, apesar de ser um jogo infantil, voltado para o jogo infantil, tem a possibilidade de ocorrer morte. Os personagens podem morrer. Mas, ele não é uma morte banal, sei lá, como um jogo RPG Old School, um DCC da vida, um Drago da Vida, que bateu um vento, bateu um vento errado, o personagem morreu. Tem um critério, né, para a morte dos personagens. Não é assim. Por exemplo, o personagem tem que esgotar todos os seus recursos de cura, de sobrevivência. Tem que fazer, tem que ser uma situação que faça sentido. o cara levou um trupecão no meio do mato, bateu a cabeça no chão, uma pedra e morreu. Tem que fazer sentido para a história. Tem que ser uma morte que eleve ou modifique de alguma maneira os personagens, os jogadores, traga algum aprendizado ou eleve essa história dos personagens à frente, põe a história para se mover. e os jogadores têm que decidir se a morte cumpre esses requisitos, se realmente o personagem deve morrer ou não. Então, as mortes dos personagens nesse jogo nunca são em vão e nunca são mortes sem sentido. Elas têm que ter sentido para a história. É interessante por esse lado. Não deixe de ter o seu peso, de certa maneira, mas também ela torna a história interessante. Tanto é que, por exemplo, se morrer um personagem os outros personagens precisam fazer testes para não adquirirem características negativas. Ficam algumas sessões de jogo com algumas características negativas e vão fazendo testes para que essas características não fiquem impregnadas nos personagens em razão do luto. Tem até isso também simula essa questão do luto dos personagens em razão da morte do companheiro. Mas o jogo é um jogo de aventura. É um jogo da aventura poeril. A aventura não em busca de invadir uma dungeon, matar o que estiver lá dentro e pilhar os tesouros. Mas é aquela aventura de vamos na floresta, vamos visitar fulano de tal na floresta e achar os desafios e as situações. O jogo te incentiva muito a resolver as coisas de maneira social, na conversa ou na inteligência e o combate ser a última alternativa. E assim, eu gostei bastante, achei bem interessante, achei o texto muito delicado que tange a essas situações. É um texto fácil também de ler, de compreender, muito bem escrito. e as ilustrações são lindas, né? O TFRK tem as ilustrações lindas. Então, ele ainda não está disponível, está o Fast Play, inclusive você pode baixar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Também vou colocar na descrição do vídeo o site da campanha de financiamento coletivo, ainda não está aberto, mas vai estar aqui embaixo, certo? Para você acessar e se começar você já ir direto lá. caso você queira financiar e tal, se possa, vai lá e dá o pledge também quando tiver iniciada a campanha. A gente vai informar no nosso Twitter, então siga-nos nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo também. Lá no Twitter a gente vai anunciar quando começa o financiamento coletivo. Todas as notícias, informações respeito a RPGs, publicações, financiamentos coletivos a gente dá primeiro por lá. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais. E, se você achou esse vídeo legal, esse vídeo interessante, dá o joinha, ajuda bastante e compartilha esse vídeo com quem você achar que vai se interessar por esse jogo. Certo? E, se você achou interessante também o vídeo, considera assinar o canal. Nós temos vídeos todos os sábados, falando de RPG de mesa, live jogando RPG nas sextas-feiras à noite, jogando Baldur's Gate, no caso, RPG eletrônico, e Neverwinter Nights aos sábados, à noite, e, às vezes, nas quartas-feiras também, mostrando os vídeos. Beleza? Também vou colocar aqui no escalo do vídeo os links para você acessar as HQs do Pepper & Coward, bem legal também. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido bacana para vocês, tenha sido legal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo! Tchau!